Muito obrigado, deputada Dandara. Essa presidência lhe cabe muito bem. Uma mulher, guerreira, valente, negra e das Minas Gerais. Então, uma honra ocupar a tribuna com a V. Exª na presidência. Aqui, o MST foi citado e os sindicatos foram citados anteriormente. Como os representantes não podem vir à tribuna, eu vou exercer, deputada Dandara, o direito de resposta dos sindicatos e do MST. Primeiro, faço, e faço questão de fazer, com o boné do MST, porque hoje obtivemos uma vitória extraordinária. O fim de uma CPI que não tinha pé, nem cabeça e nem motivo de ser. Era apenas uma CPI da ultradireita para tentar criminalizar um movimento social que luta pela democratização da terra do ponto de vista da Constituição. Portanto, uma vitória hoje dos que lutam pela reforma agrária. Reforma agrária parlamentares significa, no nosso país, fazer a divisão do ponto de vista de democratizar o uso daquelas terras que são improdutivas e que não estão de acordo com a própria Constituição, que é exatamente o valor social que a terra tem de ter. Quem conhece algum município onde existe reforma agrária sabe que isto é muito bom para o município, para a prefeitura, para o comércio, para a geração de emprego, de renda, para alimentos de qualidade. Portanto, reforma agrária é também alimento mais barato, é qualidade do alimento. Aqueles que lutam para criminalizar a reforma agrária geralmente o fazem em nome, deputada, da ganância, em nome de um capitalismo tão selvagem, onde uns não podem sequer plantar para comer, enquanto outros querem tudo vender, às custas, inclusive, de um latifúndio improdutivo, de empresas agropecuárias que só visam apenas o lucro e, muitas vezes, o terreno vazio, para não permitir apenas especular com aquela terra. Parabéns, portanto, aos parlamentares e parlamentares que conseguiram dar um fim a essa CPI do MST. É a quarta ou quinta vez que a ultradireita é derrotada ao tentar criminalizar o MST. Agora, tem que criminalizar os sindicatos. Os sindicatos têm o direito dos trabalhadores se reunirem, fazer greve, se for o caso, lutar pelo seu direito, assim como têm condições e têm a obrigação democrática de fazer as cobranças sindicais daqueles que desejam, Landara. Por que querem proibir o sindicato de cobrar do sindicalizado o seu recurso para que o sindicato exista em luta? Sabe por quê? Não querem a luta do sindicato. Querem fortalecer os patrões, para que, cada vez mais, eles explorem a mais-valia do trabalhador e o trabalhador trabalhe como um escravo, apenas vendendo a sua força de trabalho o mais barato possível, sem sequer poder ter o direito de organizar. O sindicato tem o direito, sim, é um direito inalienável de fazer a cobrança dos seus filiados e daqueles que são de sua categoria, decidido em assembleia. Não concorde, vai à assembleia e defenda o contrário. Já fui dirigente sindical. Engraçado, os patrões cobram também de todos aqueles que são os empresários da sua base. Contra eles, eles não falam em nada. Porque quanto mais dinheiro tem o empresário, mais ele é forte para reprimir o trabalhador. Então, eu faço aqui o direito de defesa também dos sindicatos. Quero dizer que ainda resta a CPMI. E, engraçado, recebemos a visita na CPMI do presidente da falecida CPI do MST e do relator que, derrotados na CPI do MST, foram defender lá ontem o general Heleno, defender as teses da falta de democracia, defender, dandar a ditadura, foram lá fazer isso ontem. São os mesmos que querem criminalizar movimentos sociais, querem também que a CPMI não faça o dever dela, que é defender o processo democrático. Podem ter certeza. E aqui eu vou terminando. A CPMI do golpe, a CPMI do dia 8 de janeiro, está numa fase final de ver quem foram os comandantes, os mandantes daqueles atos que queriam acabar com a democracia no Brasil. E um dos principais, aliás, o principal mandante, começa com Jair e termina com Bolsonaro. E não sou eu que estou dizendo, não. É Mauro Cid. Mauro Cid, que foi o tenente-coronel, ajudante de ordem de Bolsonaro, que a tudo via, a tudo enxergava. E agora tudo conta. Por isso, os bolsonaristas andam tão nervosos e querem agora criminalizar o Supremo, porque o Supremo quer, eu peço mais 30 segundos, porque o Supremo quer fazer valer o direito dos povos indígenas. Que engraçado. Os povos indígenas não podem ter mais o direito de demarcação de terra. Aí vão ao Senado. Cláusula pétrea, pessoal. A defesa da democracia passa pela defesa da Constituição de 88. Vocês não podem rasgar a Constituição de um Congresso que não é constituinte. Então não vem dar de democratas. Agora vale a posição deste Congresso contra a Constituinte? Não. Vale a posição da Constituinte. Os indígenas terão suas terras. Muito obrigado.